Bom, então para fazer o download da Gcam para as câmeras auxiliares do Moto G8, que no caso funciona com as câmeras auxiliares, você vai acessar este site que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é o site do CelsoAzevedo.com e aqui você vai cair nesta página que é a página Gcam Port Wixaya APKs. E aí você vai ter aqui já algumas versões disponíveis, na verdade todas as versões dessa câmera, no caso da Wixaya, vai estar aqui disponível, tudo bem? Eu particularmente estou utilizando a última versão lançada até o momento que eu gravo esse vídeo, que é a 8.1.101, e a V1.4, que você vê que tem aí embaixo V1.3, eu estou utilizando a V1.4, que foi a que eu fiz o download. Ela aqui é de 2021-83, como você está vendo aqui. Então quando eu clico nela aqui, aí pode ser que apareça um anúncio para você, mas você pode fechar aí, no caso não apareceu aqui para mim. Aí aqui já aparecem algumas opções de download, você tem aqui essa primeira, que foi a que eu baixei e estou utilizando, que é a V1.4 normal, aí tem essa Snapcam, essa outra Ruler e essa outra Scan 3D. Você pode testar aí, tá? Eu particularmente testei só a primeira e funcionou super bem. Então para baixar é só clicar aqui e você já vai carregar o download automaticamente, é tudo muito simples. Depois que você baixar é só fazer a instalação normal, como um aplicativo que você baixa aí na internet. Pode ficar tranquilo que aqui é seguro, tá? Então baixou, instalou, já pode utilizar. É só correr para o abraço.